Essa também é do nosso TBT, Chacladinho Lobinho, vamos assim Você dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar, resolveu desistir Deixar Eu sofro demais porque já tinha um sentimento E por um tempo que eu fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu e então resolvi Me cascar Canta, canta Foi legal, a gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi o dia que eu percebi Que ela foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi bom Mas meu coração quis Se entregar Fica as lágrimas vão e vêm Com as ondas do mar E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que o disso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que você não vai mudar E desprezado quem gosta de mim Eu esperando por alguém que você não vai mudar Eita, tem bebida diferente Uma música dessa é pra tomar onda, não?